Rapaziada, que eu tô aqui em cima do Cristo Luz, eu vim aqui trazer o presente pro Menino Luz, tá? É o Menino Luz aqui, vai ver. É o Menino Luz. Não sou o Melquisedeque, mas tô cheio de presente, tá? Que é mais ao vivo, maluco, tá? Que coisa séria aqui, ó, essa obra aqui. Eu queria dar parabéns, inclusive, aí pro Marcos Lenze, né? Dessa turma toda aí, que participou fazendo a Cidade Luz aí do Cristo Luz, que ficou bonito pra caramba, né, São José? Que tá aqui, ó, São José, tá? Bem forte aí com o cajado. Inclusive, podia engatar uma câmera 360 na ponta do cajado, tá? Que ficaria muito legal. As ovelhinhas tão que tão, tá bem bacana, mesmo o transporte, inclusive, que sobe ali todo dia pro Cristo Luz, transformando a população. Ele sobe de van, né? O cara sobe de van e vai indo conhecer o Cristo Luz. Bom, a promessa foi ver, ó, o camelo aqui, ó, é um camelo andromedário. Pra quem não sabe, camelo tem duas corcunda, tá? E o andromedário tem uma só.